Aqui tem opinião de verdade, Alfredo Bessoff, com você, nos assuntos que interessam ao Brasil. Bom dia, bom começo de semana, saudações a você que nos acompanha todos os dias aqui. No domingo, que marcou mais uma vez a volta dos brasileiros às ruas em defesa da democracia e dos valores que são fundamentais para o povo, eis que estreou em nível nacional depois de ter feito aparição no Rio Grande do Sul, um grupo de fascistas que une fanatismo e truculência. Vestidos de preto, a cor predileta dos fascistas italianos de Mussolini, integrantes de torcidas organizadas, acredite, do Corinthians e do Palmeiras, sabidamente aquelas com maiores vinculações com facções criminosas e com o narcotráfico, partiram para agressões, vandalismos e destruição. Nada é por acaso quando se trata de ações de grupos que começam a repetir aqui o modus operandi que foi e continua sendo largamente utilizado no Chile, onde saquearam e depredaram o comércio, a indústria e igrejas históricas, profanando imagens sacras. O uso da torcida organizada do Corinthians escancara o DNA que há por trás deste grupo. Uma vez que o time paulista é presidido por um petista, tem como seu torcedor mais ilustre um ex-presidente da República condenado por desvio de recursos públicos em larga escala. Quem acompanha um pouco o noticiário sobre o submundo das torcidas organizadas sabe bem que são grupos que atuam achacando dirigentes e negociando com traficantes, levando em conta algumas facilidades que possuem no acesso a estádios e eventos com grande aglomeração. No caso ainda do Corinthians, cabe destacar que o clube ganhou, nas custas do povo brasileiro, um estádio. Não paga as parcelas e sonha com a volta dos aliados ao poder para não precisar pagar os empréstimos. Assim, da união entre as estratégias de Zé Dirceu, dos criminosos que foram soltos, das vinculações das torcidas com o crime organizado e com o dinheiro do narcotráfico e de Jorge Soros, formou-se uma falange que ganhou salvo conduto para atacar, agredir e destruir. E causa ainda maior perplexidade o fato de que tais grupos contam com a simpatia da mídia, que acredita, enfim, ter encontrado um antídoto para conter a mobilização da sociedade e dos brasileiros. É interessante também notar que a ação destes camisas pretas se dá no momento no qual a vida nacional rompe os isolamentos para voltar à vida, ao trabalho. Ou seja, os grupos fascistas ligados às esquerdas tiveram todo o período de isolamento para se organizarem, para se estruturarem, para se municiarem e para agendarem suas criminosas intervenções. E causa perplexidade a forma cínica como a mídia tratou o assunto. Para a imprensa canalha, as tias do Zap são uma ameaça à democracia. Mas os criminosos do narcotráfico que agridem, que jogam bombas e que destroem, estes são sinônimos de democracia. Ao menos para mim fica cada vez mais claro que a esquerda, de modo leviano e irresponsável, quer jogar o Brasil em uma guerra civil. Contando para isto com o apoio do crime organizado e do tráfico, que possuem armas. E a cumplicidade da mídia contra uma sociedade que tem para se defender apenas o seu ideal. A sua voz e o seu patriotismo. Sou Alfredo Bessoff, jornalista. Você pode não concordar com o que eu digo, mas eu tenho o compromisso de não silenciar. Esse foi Alfredo Bessoff, direto de Brasília. Até a próxima.